Olá, hoje vamos explorar a magia do cinema infantil. A 22ª Mostra em Florianópolis traz nomes fortes do cinema nacional e do ativismo indígena. Aqui, a cultura, o conhecimento e a diversão são garantidas. O ponto.org está no ar. A Mostra traz diversidade de filmes e atividades voltadas para crianças e familiares. Palestras, exibição de filmes curta e longa-metragem nacionais e internacionais. Na programação também há pré-estreias, bate-papos, oficinas e shows musicais. Tudo gratuito, inclusive a pipoca. Eu gosto de cinema. Eu acho o cinema muito legal. E eu adoro Lobos. E eu adoro esse filme. O cinema é um lugar bem divertido. Eu não vou com muita frequência, mas é bem legal. E eu me diviso muito quando eu vou no cinema, normalmente. O filme da abertura deste ano foi Perlimps, do premiado diretor Alê Abreu, também diretor do longa O Menino e o Mundo, vencedor de 46 prêmios e indicado ao Oscar de Melhor Animação, inclusive já exibido no festival. Uma das principais janelas de exibição de audiovisual para crianças do Brasil. A Mostra acontece desde 2002. Luísa, diretora-geral, vai conversar com a gente. Luísa, muita história para contar. Deve passar um filme aí na sua cabeça. De 22 anos da Mostra, dificuldade, sucesso. Conta um pouquinho para a gente aí. É um filme. É um filme. Dá para fazer um filme da Mostra. Sabe a sensação que eu tenho? Que você caminha, faz coisa, faz coisa na vida. Você vai fazendo, você não pensa. E de repente você... Uau! 22 anos. É um pouco assim. Eu estou meio assustada, né? E cai uma ficha. Nossa, 22 anos é uma vida. É uma vida dedicada ao cinema para criança. E realmente é a minha história, né? Eu sempre lembro que eu fui uma criança que teve muito acesso ao cinema. Eu fui morar cedo no Rio e a gente tinha condições. E eu ia muito ao cinema. Minha mãe e meu pai me levavam muito ao cinema. E eu acho que isso mudou a minha vida. E eu acho que toda criança tem o direito de ter essa experiência. Eu acho que a experiência do cinema, ela é única, ela é mágica. Nós exibimos um filme aqui. Cada um entendeu de uma maneira, um filmaço do Alê Abreu. Todo mundo emocionado, a plateia cheia. Crianças de quatro anos ficaram. Então, eu acho que o audiovisual, ele ajuda muito na construção de paz também. Por quê? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, porque o audiovisual é uma janela para o mundo. Você, no audiovisual, você vê o outro, os outros, né? Essa diversidade. Estão representados ali na tela, né? Todos representados. E cada vez mais. Porque o cinema brasileiro está muito preocupado em mostrar a diversidade. Tem muitas questões ainda do cinema brasileiro. Tem que chegar ainda na plateia, porque pouca gente tem acesso. É caro. Enfim, tem várias questões. Mas se você começa desde pequeno, indo ao cinema, vendo a diversidade, conhecendo que os outros são diferentes, é muito importante. Isso já vai abrindo a tua cabeça. Eu sempre digo para as crianças, o mundo ia ser muito chato se todo mundo fosse igual. A gente não ia aguentar. Ainda bem que tem diferença. E isso. E quem produz para criança, e ao longo desses 22 anos, eu acho que teve uma formação para quem produz, é muito cuidadoso na questão da representatividade do povo brasileiro. Então, você vê a amostra desse ano, tem protagonistas negros, protagonistas indígenas, protagonistas que moram no interior da Amazônia, ou que moram aqui, no interior de Santa Catarina. Todas as crianças são representadas. Então, eu acho que esses 22 anos foi também uma formação. A amostra também oferece atividades paralelas. Fala um pouquinho sobre a proposta. Então, a partir do ano passado, a gente fez uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação para levar os filmes para as escolas. Então, as escolas organizam sessões, fazem salas escuras. As professoras são incríveis, muito dedicadas e empolgadas. Então, eu fiz uma formação com elas. Eu trouxe umas pessoas para fazer uma formação sobre cinema e educação. Elas recebem os links, receberam essa capacitação, os links e organizam nas escolas. Quanto conteúdo para ser trabalhado na própria escola também, né? Sim, mas primeiro como arte. Primeiro, o primeiro impacto é a arte, porque a arte te impacta. Depois, eu até falei para os professores, vocês podem utilizar os filmes. Está precisando de ser humanos melhores e a gente, é a nossa pequena contribuição. Falando em ser humano melhor, nem a Covid foi... De novo, tá? Quero falar também sobre a época da pandemia, que a amostra não parou em função disso. Vocês peitaram e fizeram tudo online, né? Como é que foi a experiência? Foi um grande desafio. Porque a minha geração, eu não... né? Eu não é como as gerações atuais que nasceram na tecnologia. Então, eu tive que dar um restart aqui na minha cabeça para entender como fazer. E foi um sucesso, porque daí a amostra ficou realmente nacional. Por isso que a gente mantém ainda a plataforma com filmes, porque tem uma cobrança do país que quer... Porque a amostra, anualmente, há 22 anos, a gente recolhe o melhor do cinema brasileiro para criança. Então, muita gente quer conhecer esse conteúdo. E isso começou na pandemia. E foi muito legal, porque foi um desafio e deu certo. Desafio vencido. Desafio vencido. Tem outro desafio chegando. Recentemente, você foi aí indicada para ser membro do Conselho Superior de Cinema, um reconhecimento do seu trabalho. Como é que está a expectativa? Eu fiquei muito feliz. Fiquei surpresa e emocionada. Recebi um chamado da secretária do audiovisual. E eu acho que é esse trabalho que eu faço de formação de plateia, de formação de cidadão. Então, é um desafio, né? Eu vou estar lá com pessoas do Brasil inteiro, de vários segmentos da cadeia produtiva do audiovisual. E eu vou bater nessa tecla. Formação de plateia é fundamental. A criança brasileira precisa crescer vendo cinema brasileiro. Porque ela cresce vendo cinema americano, agora coreano. E como é que ela vai querer ir ao cinema quando for adulta ver filme brasileiro? Não vai. Então, eu acho que esse conselho, eles foram muito corajosos. Porque, normalmente, é um conselho só de bambambãs. E assim, foram muito corajosos, mexeram muito. E tem pessoas estratégicas. Eu acho que eu sou uma delas. A Mostra é pioneira em valorizar o cinema produzido no país para o público infantil. E uma vitrine para valorizar a produção local. Uns anos atrás, a gente não tinha filme catarinense na Mostra. E hoje, tem vários filmes. Então, quer dizer que as pessoas começam a perceber. Não, se eu produzir, eu vou ter uma janela. Porque tem a Mostra. Então, eu vou poder exibir. Então, é fundamental a existência da Mostra. Tanto para a formação do público, quanto para a formação de produção, né? De conteúdo para essas crianças. Este ano, a produtora exibiu o curta Cemitério do Parque da Luz. Que faz parte de uma série de terror para crianças. Na Mostra do ano passado, o curta O Monstro do Pântano do Sul recebeu o prêmio. São curtas que a gente sempre conta alguma história em algum local aqui de Florianópolis. Envolvendo algum mistério, alguma aventura que as crianças precisam desvendar. É muito maravilhoso quando a gente vê um filme e reconhece a nossa cidade, a nossa rua. As pessoas falando em português com o nosso sotaque. Então, é fundamental. A Mostra, ela tem um papel fundamental de formação de público. E também de incentivo à produção. Porque a gente, há uns anos atrás, não produzia para criança. A filha de Loli, Nina, tem uma relação bem próxima com a Mostra. Já atuou como apresentadora mirim, atriz. E nesta edição, foi a apresentadora oficial. Eu não consigo imaginar uma vida sem a Mostra. Tipo, é um programa para mim, todo ano. Tipo, nossa, agora está chegando a época da Mostra. E eu vou ver, vamos ver se eu vou ser jurada. Vamos ver se eu vou ser apresentadora. Vou encontrar a Luísa, vou encontrar a galera da equipe. Então, sempre foi muita animação para mim. Tipo, nossa, agora está chegando a época da Mostra. E eu acho que influenciou muito na minha cultura e nos meus valores. Porque eu cresci assistindo filmes de outros países, do Brasil, no geral, de outros estados. E filmes de difícil acesso, que não é fácil de encontrar passando no cinema. Alguns têm, mas é difícil encontrar passando nos canais de televisão. Então, são filmes que são muito importantes para a nossa formação. Mas que têm difícil acesso também. Super envolvida com a sétima arte, Nina tem planos de trabalhar com o cinema. Eu tenho planos de atuar como atriz, ser atriz quando eu for adulta. Então, eu gosto muito de pensar nos bastidores. Tanto dos atores, quanto da produção. A minha mãe, ela trabalha como diretora, diretora de arte, produção, tudo. Então, também, eu cresci vendo ela montando cenários. Eu ficava, nossa, olha aquilo lá naquele cenário. Aquela panela é minha, sabe? Tipo, às vezes ela pegava, ai, Nina, posso pegar aqui o teu lápis aqui que a gente precisa fazer a pessoa escrevendo. E eu pensava, tipo, nossa, olha só. Nesse filme aí, a pessoa está segurando tantos objetos. Como é que será que as pessoas conseguiram para arrumar esses objetos? E, nossa, olha só o processo desse ator, ele é tão bom. Nossa, imagina. Porque daí eu também, quando eu era pequena, eu ficava, tipo, olhando no espelho e fazendo expressões sociais. Eu ficava, tipo, nossa, esse ator daí é muito bom, ele deve ter treinado muito. Ou, nossa, esses atores aqui são muito bons, mas em um tal filme eles não são tão bem dirigidos. Eles poderiam ter feito melhor. Candice trouxe os filhos para assistirem os filmes. Ah, eu acho muito importante. Eu gosto muito de estimular a cultura para os meus filhos, né, desde pequenininhos, música, literatura, cinema. E eu acho importante a gente trazer eles para esse universo, né, para experiências novas, para diversidade, culturas. E eu acho que o cinema pode trazer tudo isso para eles, né. Então, tudo que eu posso propiciar, assim, de cultura, eu trago. Criança é muito curioso, né, e eles têm um olhar muito puro para as coisas, né. Acho que o preconceito está na nossa cabeça de adulto. Então, as crianças, elas, elas, se você vai perguntar para eles, ah, como é que é, o menino era como, né, tinha cabelo preto ou comprido. Ah, não sei, mamãe, ele era um menino, né, eles não fazem diferença de nada, né. Então, isso que é belo, eles vão para a história, pelo contexto, o que está acontecendo, né. E eu acho que quanto mais a gente puder trazer mais cedo, que eles podem trazer isso para a vida deles também, como um hábito, né. A tia das crianças, Vanessa, é professora e está envolvida com a mostra, já que vai participar da exibição de filmes na escola onde trabalha. Ah, eu acho que uma mostra de cinema infantil é sempre muito importante, não só para as crianças, mas também para os educadores, né, que formam as crianças. A mostra infantil, ela traz filmes de qualidade, né, que trazem conteúdos e uma linguagem infantil, né. Eu acredito que é um espaço privilegiado onde a gente motiva, a gente, na creche, na escola, procura divulgar para as famílias, para as famílias trazerem. E, ao mesmo tempo, esse ano a gente também vai poder passar nas escolas para as crianças, né. Então, a gente está fazendo os downloads dos vídeos, preparar o espaço, a gente faz o convite, a gente mobiliza as crianças e elas ficam fascinadas, né. De estar nesse espaço, de assistir um filme que vai fazer uma diferença para ela. Que ela vai chegar, que ela vai contar em casa para o pai, para a mãe, para o irmão. Eu vi um filme, eu vi um cinema na minha creche, né. Então, eu acho que é muito prazeroso. Sim, sim, porque muitas crianças não têm, às vezes, condições, né, de transporte, financeiras, para vir até o espaço aqui do teatro. Mas, como a mostra, ela pode ir até a escola, ela pode ir até a creche, nós, educadores, preparamos o espaço da escola, da creche, de uma forma com que a criança se senta dentro de uma sala de cinema, né. É claro, não tem a poltrona do cinema, mas a gente põe as almofadas, o tapete, bota um pedaço de papel pardo nas janelas, para ficar bem escurinho, faz uma pipoca, faz o ingresso. Então, todo mundo recebe o ingresso lá na porta, vai ter que entregar o ingresso para entrar, para receber a pipoca e para ver o filme. Hoje, mostramos a 22ª edição da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, uma oportunidade para compartilhar experiências que enriquecem a cultura e o desenvolvimento das crianças. Aqui tem entretenimento, educação e incentivo à imaginação, à criatividade e à formação de novos espectadores. O Ponto Org termina aqui, até o próximo programa. Agora, vou fechar só o nariz, ó. E só o nariz na frente.